Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer... Gente, é super legal esse vídeo, eu amo! Eu sei que vocês amam também falar de cabelo, amo cuidar do meu cabelo e eu nunca fiz um vídeo aqui no canal específico mostrando todos os meus produtos de cabelo. Eu sempre fiz resenhas de produtos separados e tudo mais, mas eu nunca fiz um vídeo mostrando tudo o que eu tô usando no meu cabelo, todos os produtos que eu tenho pra cabelo e eu acho muito legal porque vocês gostam muito de vídeo de cabelo e eu vou dar várias dicas aqui pra vocês, vou mostrar, tem muita coisa, então eu não vou enrolar. Eu sou fissurada por cabelo, pra mim, se o cabelo tá bom, sabe, o restante todo tá bom, o look tá bom, a maquiagem tá boa, enfim. E não esquece de me seguir no Instagram se você ainda não me segue, que por lá eu sempre posto vários conteúdos, sempre posto vídeo, eu sempre posto também várias fotos e vocês conseguem acompanhar tudo que eu tô mais usando e o que eu tô mais fazendo no meu dia a dia, então não esquece de me acompanhar por lá. E é isso aí, então, gente, bora lá que tem muita coisa. Eu dei uma separada aqui por categorias que senão a gente vai acabar se perdendo, tem muita coisa. Bom, shampoo e condicionador é uma coisa que eu não vejo muita diferença, assim, usando no meu cabelo, eu já falei isso em alguns vídeos pra vocês. Pra mim, qualquer shampoo e condicionador que eu uso tá ótimo, eu só não gosto muito de shampoo e condicionador que tem base de óleo, sabe, porque aí acaba deixando meu cabelo que já é oleoso mais oleoso. Mas tirando isso, eu uso qualquer tipo de shampoo e condicionador de mercado, já usei Elceve, Seda, Treceme, eu uso vários desses, mas os que eu tenho agora, eu tô usando esse daqui da ProHall que eu já falei pra vocês, ele é um shampoo que tem colágeno hidrolisado, enfim, ele é de reparação, de reparação extrema, é um produto mais profissional, assim, que você consegue manter o cabelo, o cuidado mais de salão e em casa. Então eu gosto muito, ó, ele já tá aqui, eu já uso muito ele. Eu também tenho esse shampoo aqui, gente, ele é gigante, presta atenção, ele tem um litro. Eu tenho shampoo e condicionador dessa linha, da Inoar, Resistência, Fibra de Bambu, Força e Brilho. Esse shampoo aqui, esse condicionador que eu vou mostrar pra vocês, eu já percebi que essa linha aqui ajudou meu cabelo a crescer muito. O meu cabelo, ele era loiro, bem loiro, eu pintei meu cabelo de loiro faz, não faz tanto tempo assim, acho que faz um ano. E, gente, em um ano, ó, voltou a cor natural do meu cabelo, que é esse loiro aqui, que muita gente também me pergunta, essa aqui é a cor natural do meu cabelo, que é um loiro mais escuro. E não faz tanto tempo assim que eu pintei de loiro, então olha como cresceu. E depois que eu comecei a usar esse shampoo e condicionador, eu acho que fez uma mega diferença quanto ao crescimento do cabelo, e até fala que ele auxilia o crescimento do cabelo. Então dessa linha também tem o condicionador, que tem a mesma proposta, então, gente, presta atenção, isso daqui dura a vida. E é barato, eu comprei na Liberdade, se você é aqui de São Paulo, vai na Liberdade, que tem um litro cada um, então dura, assim, por muito tempo. E outro que eu também tenho shampoo e condicionador é essa linha aqui da Inoar, ó. Ela é um pouquinho mais profissional do que essa daqui que eu tava mostrando antes. Ela é 4D, é um shampoo que fala que é beleza em quatro dimensões, tem quatro benefícios maiores esse shampoo e esse condicionador, que um é crescimento, dois anti-volume, três anti-freeze e quatro brilho. E eles são uns shampoos, ó, um pouco menorzinhos, tem 400ml cada um, shampoo e condicionador. E eles têm pump, e eu comprei justamente por causa disso, porque como eles são menorzinhos, é muito mais fácil de levar em viagem e tudo mais. E eu já usei esse shampoo e condicionador, eu gosto muito. São aqueles shampoos, aquele combo que deixa seu cabelo super soltinho, sabe? Vamos lá, agora pular pra máscara, que é meu vício. Eu tenho essa máscara aqui, ó, que ela é da... do Jacques Giannini. E eu comprei numa loja aqui gigante, que vende vários produtos de cabelo. E eu já tinha ouvido falar dos produtos do Jacques Giannini, tanto que eu tenho esse daqui e tenho mais essa ampolinha aqui, ó. Já vou falar dos dois pra você, do Jacques Giannini. Esse daqui é um matizador, ela é uma máscara matizadora de 3 minutos, pra cabelos loiros, naturais, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe. Por ela ser uma máscara matizadora, ela é bem forte. Quando eu gravei o vídeo mostrando o que eu tinha no meu box, vocês comentaram sobre essa máscara aqui, vocês perguntaram se essa daqui é melhor do que aquela da Mandy. Eu já gravei um vídeo resenhando uma máscara da Mandy, que tem muita visualização aqui no canal. Eu vou deixar até aqui em cima ou aqui embaixo o link pra vocês poderem ver. E ficou muito famoso o vídeo, mas eu não acho que essa daqui é melhor do que a da Mandy. Foi realmente mesmo pra testar. E máscara matizadora dura muito pra mim. Isso daqui foi quando, da época que eu era loira ainda, que eu tinha o cabelo descolorido e tudo mais. Porque eu não uso mais tanto matizador assim com o meu cabelo natural, porque eu não tenho necessidade. Ele não amarela, eu não preciso matizar, enfim. Mas não é melhor do que a da Mandy, já respondendo a dúvida de vocês. Mas também é uma máscara muito boa, que eu sinto que hidrata muito o cabelo, além de matizar. E também tenho essa ampolinha aqui do Jack Janine, que ela tá até na metade, ó. Eu uso só realmente em ocasiões especiais, porque é caro essa ampolinha, acho que é uns 20 reais a ampolinha. E ela é um liquidozinho assim, que você coloca na mão, você espalha bem rápido. E ela aquece, ela forma tipo uma espuminha no seu cabelo, e você passa mecha por mecha. É como se fosse uma máscara mesmo, autoaquecida. E ela tem vários benefícios, e principalmente ela realça o brilho. Então é legal pra você passar em ocasiões mais especiais, que você quer que seu cabelo esteja com brilho maior. Vamos continuar já em máscara. Mostrei também essas duas máscaras aqui pra vocês, no vídeo do que tem no meu box, que eu tô usando elas duas. Da Inoar aqui, essa aqui é a Inoar Absolute Day Most CLR. Ela é uma máscara reparadora pra cabelos danificados. Eu gosto muito, meu cabelo não é tão danificado, mas eu gosto de produtos que já dêem esse booster a mais, sabe, pro cabelo. E essa aqui também é a da ProHall, que ela é da mesma linha daquele shampoo que eu mostrei pra vocês, de reparação. Então eu gosto de dar uma variada também em máscaras hidratantes. Eu gosto muito de máscaras hidratantes de supermercado, da Euseve, da Pantene. Enfim, eu compro muito e eu acho que vale muito a pena pra usar no dia a dia. Eu não costumo usar só o condicionador no meu cabelo. Eu sempre uso uma máscara, nunca só o condicionador. Então por isso que eu tenho bastante máscara. Essa aqui, essa máscara é sensacional. Se você achar aí na internet, compra, porque ela hidrata super o cabelo. É aquela máscara que desmaia e deixa o cheiro do cabelo sensacional. Eu gosto muito de usar essa máscara aqui quando eu quero o meu cabelo mais alinhado, que eu vou fazer chapinha, enfim, que eu quero ele mais alinhadinho. E essa aqui também eu uso mais no meu dia a dia, que é a mesma linha do shampoo. Então quando eu uso a duplinha ali, eu sinto que dá um resultado bem mais potente no meu cabelo. Pulando de máscara já pra Levin, gente, eu tenho muito Levin. Sério, eu sou a louca do Levin. Então eu vou começar... Vou mostrando aqui pra vocês, porque eu sou a louca do Levin. Cada dia eu uso um, eu sei lá, eu tenho um vício. E eu não percebo, sabe? Sabe aquele tipo de produto que você compra, compra, compra? E quando você tá comprando e você não lembra que você tem mais um monte pra usar, Levin é meu problema. Eu tenho esse daqui da Palmers, que eu comprei quando eu fui viajar já faz um tempo. E ele é de óleo de coco, enfim. Ele é um leite de... Um leite pra você usar no cabelo. E ele protege contra vários danos, ele dá uma hidratada a mais no cabelo. É pra você usar depois do banho esse daqui. Só que como ele tem muito óleo, vitaminas, enfim, eu tomo muito cuidado pra eu passar no meu cabelo, porque ele já é um pouquinho mais oleoso. Então eu preciso tomar cuidado pra não deixar o meu cabelo ainda mais pesado. Outro que eu sou fissurada, gente, eu amo esse produto. Eu amo num nível da Salon Line esse meu liso. Vocês já devem ter visto, vende em supermercado, vende em perfumaria, vende em vários lugares. E é super barato da Salon Line. Eu acho que eu paguei 15 reais. Se foi 15, foi muito. Que ele é um defrizante, ele é um selante térmico. E eu amo usar esse produto. Eu uso um pouquinho também só no meu cabelo. Mas antes de secar, ele tira o frizz, ele alinha o cabelo, ele deixa o cabelo muito lisinho. Que você não precisa fazer chapinha, sabe? Depois que você seca o cabelo, nem precisa de chapinha. Porque ele é maravilhoso e ele é super barato. Então esse daqui vale muito a pena você ter. Tenho também esse da ProHall, que eu já falei pra vocês. Que é uma máscara em spray, tem 12 benefícios. Esse aqui também é um produto que eu sinto que faz muita diferença depois que eu seco, antes de secar o meu cabelo. Porque assim, é uma máscara em spray, então tem vários benefícios. Tem 12 benefícios, filtro solar, previne as pontas duplas, enfim. Isso daqui vale muito a pena. Esses dois produtos aqui são os que eu mais sinto diferença quanto a proteção térmica, alinhamento de fios. Esses dois aqui valem muito a pena. Esse daqui chama o Absolute One. É uma máscara em spray de 12 benefícios da ProHall. Você pode comprar no site deles. Eu também tenho cupom de desconto, que é Giovanna15, que dá 15% de desconto, então é muito legal. Esse levinho aqui foi um levinho que eu deixei ele de lado nos últimos tempos. Eu usava muito, ele já tá quase acabando. Mas ele não faz tanta diferença quanto aqueles outros dois que eu mostrei pra vocês, sabe? Ele é mais levinho, ele é um liquidozinho pra você usar, ele protege os fios. Mas não é aquele super levinho que vai fazer diferença quanto ao alinhamento de fios, sabe? Mas eu também gosto muito dele, porque ele é aquele levinho mais dia a dia, enfim, que você consegue usar mais. E também tenho esse outro produto aqui da John Frieda, que é da mesma linha, de Frizz Easy. Esse produto aqui, ele é um creme. Eu não uso ele como levinho, esse daqui já pulando, não é um levinho. Ele é um pó pastinha mesmo, que eu passo bem pouquinho no meu cabelo depois que eu faço chapinha, enfim, que ele faz a chapinha, o babyliss durar mais. Então ele dá uma segurada nos fios. Eu passo bem pouquinho, porque justamente por ser uma pasta, ele é mais grossinho. Então ele pode deixar o cabelo mais pesado. Mas ele também tira o Frizz, enfim. Ele é um produto que eu gosto muito de usar e eu só tenho ele desse segmento, porque ele super me satisfaz e ele faz o cabelo se manter arrumado por muito mais tempo. Ó, mentira, eu falei que tinha mais, que tinha acabado o levinho. Não tinha acabado o levinho, ó. Tem mais um! Que é esse levinho aqui da Inoar. Ele é rico em vitamina C, elimina o Frizz. Esse aqui é de uma coleção mais natureba, assim, sabe? Eu lembro que eu comprei ele justamente porque ele é mais natureba. Ele tem vários óleos. Então é aquele levinho que eu tomo cuidado também pra usar, porque eu tenho cabelo oleoso. Mas ele é super natural. Ele tem ômega 3, ele tem ácidos graxos, antioxidante. Ele cuida muito do cabelo. E é bom também, às vezes, a gente não focar só em alinhamento, enfim, e tratar do cabelo. Então esse levinho aqui, ele cuida muito do cabelo, mas toma cuidado também pra usar. Tamo acabando, tamo acabando. Agora pra praia. Cabelo loiro, gente, não tem como, né? Não cuidar na praia. É um dos cuidados mais específicos, assim, que a gente tem que ter. Uma época super específica, uma estação do ano. Então eu tenho dois produtos que eu gosto muito de usar e eu descobri ao longo do tempo. Esse daqui é da marca Aquaflora, ele é o Sol Piscina Mar. Ele é um hidratante sem enxágue. Ele tem água de coco, ele protege do sol, da água, do mar, do cloro. Eu gosto de... Ele é um creme, então eu passo ele mesmo com o cabelo seco, não tem problema. E aí eu prendo meu cabelo, eu tomo sol, enfim, ele protege do sol e de todos esses malefícios que traz, toda essa estação do ano. E ele cuida do cabelo. Então você pode ir na piscina, você pode ir no mar. E ele vai estar ali cuidando do seu cabelo. Vai ser tipo uma máscara, assim, que você usa e deixa no cabelo. Esse daqui, ele é um reconstrutor. Ele também é pra cabelos loiros. Enfim, ele é pra todos os tipos de cabelo, mas ele trata da cor. E esse aqui, ele é mais levinho. Ele é em spray. Então eu gosto de usar depois que eu sair do mar, ou depois que eu sair da piscina. E ele cuida do cabelo, ele dá aquela reconstruída e deixa os fios mais resistentes pro próximo dia. De óleo, eu só tenho um olhinho que eu gosto de usar. Na verdade, eu já usei um da Euseve, que eu amo. E eu sou apaixonada naquele óleo extraordinário, que é o super famoso deles, né? Mas eu não tenho usado ele porque acabou. E aí eu acabei comprando esse outro aqui, que ele é da OGX. Eu não sei como fala essa marca, mas enfim. Ele vende aqui também no Brasil já. Esse daqui eu comprei fora, mas também essa marca veio pro Brasil. E ele é um óleo de argã. Eu sinto que ele é um olhinho bem básico, assim, igual os outros. Mas ele não pesa tanto no cabelo. Ele é bem levinho, você consegue passar nas pontas e deixa o cabelo super alinhado. Aquele dia que você acordou e você não tá com tanta vontade de fazer várias coisas no cabelo, você só dá uma penteada e passa o olhinho. Eu sou fissurada em óleo também de cabelo. Então, óleo também... Quem tem o cabelo oleoso não tem que ficar com medo de óleo, sabe? Só tem que saber usar. E depois que eu aprendi a usar, eu amo. Agora, pra última categoria aí, eu tenho mais dois produtos pra mostrar pra vocês. Que é spray de cabelo. Eu não uso muito. Não é sempre que eu tenho algum evento ou que eu faço algum penteado que eu uso, né? Então, eu tenho só dois aqui que eles duram muito pra mim e eu gosto bastante da qualidade deles. Eu tenho esse daqui da Nivea, que meu pai trouxe de viagem uma vez que ele foi viajar. Que ele é um sprayzinho de volume. Ele é pequenininho, tá vendo? Então, é super legal pra levar quando você vai viajar e tem algum evento, enfim. Ele é um sprayzinho de volume que você passa, por exemplo, quando você quer desfiar, sabe? Fazer aquele topete na franja e tudo mais. Eu acho que ele dá um voluminho extra, sabe? Você passa ele, você dá uma sprayzada nele, dá aquela desfiada e deixa o topete mais alto. E o, assim, classicão que eu uso quando eu faço algum penteado fora de casa e aí eu quero dar uma reforçada antes de sair de casa é esse aqui dessa marca Klass, o Charmin Professional. Ele é uma fixação extra forte. Eu gosto dele porque ele faz o penteado durar muito mais. E esse preto aqui é o extra forte. Tem outras... tem outros níveis, assim, né? Mas eu passo bem de longe pra não deixar o cabelo duro. E são os dois produtos, assim, em spray que eu mais uso quando eu quero fazer um penteado ou fazer um deles durar. Acabamos os produtos, gente. Quanto produto de cabelo... É que eu sou louca por produto de cabelo. Você não precisa ter essa quantidade, tá? Eu só mostrei realmente porque eu tenho um probleminha quanto a isso. E eu também sou loira, né? E eu sei que muita gente aí que também me assiste é loira, então eu sou fissurada por cuidar do cabelo e manter esse aspecto, assim, sempre natural e sempre bonito. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dica de produto que você queira me dar, comenta aqui embaixo. E não esquece também de me seguir no meu Instagram que vai estar aqui passando na tela pra vocês. Sempre posto bastante coisa por lá. Eu sempre bato na tecla de vocês me seguirem no Instagram porque é por lá que a gente tem o maior contato, que eu tô mais em contato com vocês, que eu posto mais coisas, assim, em tempo real. Então não esquece de me seguir por lá também. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!